Mistério, a história de Luanda, de 36 anos, que procura pela irmã gêmea, a Laiana. As duas foram adotadas ainda bebês, por famílias diferentes, quer dizer, são irmãs gêmeas. Uma foi para um lado, a outra foi para o outro. Um bilhete, escrito atrás de uma foto tirada em 1985, é a única pista que Luanda tem da sua irmã Laiana. Hoje, casada e mãe de uma menina de 6 anos, Luanda quer encontrar Laiana. Essa é a Luanda. Essa é a menina que cresceu e quer acertar as contas com o passado, porque ela quer encontrar a irmã Laiana. Com este nome, eu acredito que não vai ser difícil a gente encontrar, porque eu acredito na força do jornalismo da Record. Essa é a Luanda com dois anos de idade e essa é a sua irmã gêmea, Laiana. As duas foram separadas quando ainda eram bebês e nunca mais se viram. Há 36 anos, busca pela sua irmã gêmea. Há 36 anos, eu cresci ouvindo essa história. Luanda não tem muita informação, apenas essa foto da irmã e um recado que teria sido escrito por ela. Para você, Luanda, uma foto minha. Para você, quando entender, guardar com carinho, quem sabe um dia nós nos encontraremos. Um beijo com sua irmã Laiana. A foto com a mensagem, Luanda guarda com carinho. Ficou um pensamento, tipo, gente, o que aconteceu com a outra? Que situação vive? Como que ela está? Luanda foi registrada pelo casal, Eva de Souza Lima e José Rufino de Souza. A minha mãe adotiva faleceu quando eu tinha três anos e ela é quem tinha mais informações sobre isso. O meu pai, no caso, o marido dela, não sabia muito de detalhes. Apenas acolheu e pronto. Uma das poucas informações que a Luanda tem sobre o seu passado é que na época da adoção, ela morava com a avó biológica em um bairro chamado de Seu Arco Verde, em Teresina, no Piauí. A princípio, ela seria adotada por um casal que não podia ter filhos biológicos, mas teria sido rejeitada por eles. Por muito tempo, Luanda tentou entender melhor sua história, mas tinha dificuldades. Minha mãe, biológica, sem condições de criar nós duas, levou, nos deixou até cá na casa da minha avó, né? Para doar uma das meninas. No caso, fui eu, né? E, pelo que eu entendo, elas ficaram com a outra. Não sei se continuaram, né? A única foto que Luanda tem da irmã, ela recebeu quando era criança. Onde será que está a Laiana? Será que ela sabe que tem uma irmã gêmea? Essas são algumas perguntas que Luanda se faz. Fica um vazio, fica assim, uma lacuna, né? Fica uma curiosidade. A verdade é essa. E qual que é o seu desejo? Você quer... Porque, assim, depois que eu tive a minha filha, esse laço de sangue gritou, entendeu? Para Luanda, ainda é difícil entender os motivos pelo qual a mãe biológica deu ela para outra família. Mas a vontade de conhecer a irmã é muito grande. E esse desejo aumentou nos últimos anos. Esse passado está batendo na porta e eu estou apta. Eu estou, assim, seria muito bem-vinda, seria muito gratificante se eu a conhecesse, entendeu? Independente da situação que ela se encontra. Atualmente, Luanda é casada, tem uma filha de seis anos e mora em Goiânia. Ela manda um recado para sua irmã, Laiana. Se ela estiver ouvindo, eu gostaria, sim, de encontrá-la. Se for recíproco esse desejo, eu gostaria de me encontrar com ela. Olhar bem no olho dela, saber como foi a vida dela. Gostaria de ter uma amizade bacana. Eu acho que é um vínculo muito forte, bastante forte. O ano é 1985. Chega para Luanda uma foto. E atrás da foto, uma frase. Coloca aqui, ó. Aqui está. Para você, Luanda, uma foto minha. Para você guardar. Entenda, amada, com carinho. Quem sabe um dia não nos encontraremos. Um beijo de sua irmã, Laiana. Eu quero entender o seguinte. Foi a Laiana que escreveu isso? Ou foi um adulto que escreveu isso? Porque pela forma que está escrito, me parece que é um adulto escrevendo. Porque a menina, a Laiana, ela vai embora. Ela é adotada. E a irmã, pode colocar a irmã aqui, por favor? A irmã, a Luanda, recebe essa foto. Lombardi, elas não são gêmeas idênticas, hein? É, não são ano e vitelino, né? O idêntico é... Agora, vem cá. Quantos anos ela tinha quando escreveu esse recado para a irmã? Porque você vê que o texto, ele está bem escrito. Ele está bem escrito. Ele está bem escrito, né? É um caso interessante. A Luanda está procurando a irmã Laiana.